Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Istanbul Guys e hoje a gente vai ver o novo evento que teve dentro do jogo que é apenas corridas, sim, corridas aleatórias, 3 rodadas, muito interessante, eu gostei, tá? E tem recompensas extras no final da rodada. Então se esse vídeo sair a tempo do evento ainda tá online, né, funcionando, joguem, porque compensa muito se você quer subir de level, se você quer subir o passe, enfim, qualquer coisa. Então espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Vamos lá então galera, tem aqui o evento Sprint Cambaleante. Mano, eu não tava sabendo desse evento não, faz um tempo também que eu não entro no Istanbul Guys e não sei por quanto tempo durou esse evento, então eu tô jogando aqui, faltando 5 horas e 20 pra acabar. Vamos começar a jogar então, eu já tô com a melhor skin do jogo. Cara, eu acho esse skin incrível, ainda combina com as pegadas que veio no pacote, que é aquela água lá, né? Mas vamos ver, parece que é um evento de corrida, tá? Pelo que eu vi lá, são 3 rodadas de corrida, não tem mapa específico, é só corrida. Vamos ver. Over and under, galera, vambora, vambora, vambora. Vamos ficar esperto aqui. Ah, tem, verdade, tem uma skin ali, galera, que depois eu vou trazer um vídeo. Que isso, eu fui chutado, cara, eu fui chutado, eu fui chutado pra fora. Deixa eu ver se, mano, o que é esse dash que tá aparecendo agora a prancha no pé, cara? Meu Deus do céu, eles não se decidem como que eles querem. Mano, você viu, né? Errei a rasteira ali no ar. Mano, nem ferrando, mano. Começou, começou, começou. Vai, toma ali, rapaz. Ah, tomei, tomei. Não vai dar isso aqui, cara. Não vai dar. Não vai dar. Cara, não, meu, o pulo não vai, galera. Porque tem tanta gente. Eu vou passar direto. Caramba, o pulo não vai. Aí, quando eu pulava aqui embaixo, o pulo não pulava. Mano, não tem. Esse mapa com trocentas... Ó, tem o... Oi, 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 oi. Que é cara... Ah, um salve pro oi, oi, oi. Mano, esse mapa, pra tanta gente assim, é complicado, viu? Eu não lembro de ter jogado esse mapa com tanta gente assim. Ué, mas é o mesmo mapa? Ou é aleatório? Eu não tô entendendo. Bom, deixa eu já ficar esperto aqui, porque com certeza vão querer dar rasteira em mim. Eu vou ir pra esquerda aqui. Eu confundi ali o momento que eu poderia... Ah, cara, nem ferrando, viu? Nem ferrando, tá? Eu achei que não ia alcançar o pulo. Por fim, ia alcançar. Beleza, passei, 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 passei. Ah, trouxa! Meu Deus do céu, cara, eu sou... Ah, mano, mas nem ferrando que o cara teve a... O cara teve a sorte disso, cara. Meu amigo, mas se você toma essa... Você perdeu ainda. Você perdeu ainda. Tenta aí ficar esperando pra me dar soco, rapaz. Eu senti a maldade, tá? Eu senti a maldade naquele finalzinho ali. Ah, pelo amor de Deus. Mano, eu não tô conseguindo jogar nada, galera. Mas caiu o mesmo mapa. Ó, beleza, ok. Jungle Roll. Caramba, eu acho que faz muito tempo que eu não jogava. Eu jogo esse mapa de final, galera. Nossa, comecei no pior lugar possível ainda. Ok. Mano. O cara travou eu ali no pulo. Ou eu pulei errado? Agora eu não lembro. É, o cara tentou dar rasteira ali. Calma aí, meu amigo. Hum, 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 hum. E agora? Ah, meu amigo. Eu sabia que você ia tentar fazer alguma coisa ali. Ah, eu tive um emote de vantagem ainda, mas não tinha onde usar a rasteira, cara. Eu juro pra vocês que na hora que eu usei a rasteira... Eu juro pra vocês. Na hora que eu usei a rasteira, eu sabia que eu ia tomar. Ah, que ódio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Devagar e sempre não ganha corridas. Prova que você é o mais rápido ao vencer a competição nesses mapas de corrida em destaque. Ok. Mas não fala quais são os mapas. Eu acho que é entre todas as corridas, né? Recompensa, pá. Verdade, no final agora mostrou XP, né? Não tem mais que level 20. Por que ganha mais XP, gente? Não entendi. Não entendi, mas tá bom. Vamos tentar de novo. Vamos embora. O pivote... O pivote puxe. O pivote puxar. Vamos embora. Vou tentar ir na calma aqui. Não tem que ir na calma, né, galera? No mapa... Na própria descrição fala lá. Achei que ia tomar. Achei que alguém ali atrás já ia soltar. Beleza. O ninja azul ali acabou de usar. Acabou de usar rasteiro, então eu sabia que ele não ia usar logo em seguida. Safe, galera. Disparado ainda, tá? Disparadíssimo. Só agora o segundo chegou. Disparadíssimo. Aí não tem como. Nossa, mas por que demoraram tanto pra chegar, né? Fica aí a questão, mano. Não era pra terem demorado tanto. Eu acho que o pessoal que tava em segundo ali... Ih! Achei que o chavão ali ia perder. Mas acho que o pessoal que tava em segundo ali... Acho que tentou dar aquela brincada. É. Não tem... Não tem só bot, não, né? Tem os players ali. Tá bom, né? Eu acho que ele só quis brincar ali mesmo no cantinho. Eu acho que só quis brincar ali. Beleza. Beleza. Mano, uma vitória pelo menos, tá? Uma vitória pelo menos. Ah, não. Ah, esse mapa não, galera. Assim, até dá pra ganhar, né? Lógico. Beleza. Passei direto. Tava acelerando o dash ali pra... Só pra eu não tomar ali, né? Nossa, mas agora eu joguei bem, viu? Pô, subida. Eu sempre erro o tempo, galera. Eu sempre erro o tempo. Fiz errado. Eu ia bater ali no canto ali pra ganhar e cair. Igual eu fiz num outro vídeo. Mas errei. Errei feio, errei rude. Beleza. Ah, mano, tem uns caras... Ah, não. Acho que esse daqui ele deve ter tomado alguma bolada e ter caído pra fora. Mano, até que demorou pra passar os oito, viu? Esse mapa geralmente é muito rápido. Muito rápido. Porque o pessoal... Nossa, fica muito acelerado nesse mapa. Tanto esse quanto no outro que é igual, né? Eu chamo esse daqui de... Que é num climb com skin. Eu sempre falo isso. Cara, o Zambulgar está de brincanagem comigo, né? Brincanagem. Vambora. Quero passar aqui. Beleza. Ok. Nossa senhora, cara. Sente a dor do outro ali na hora que tomou uma... Amigo. 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 Você é um amigo. Você é um amigo, tá? Você é um amigo. Nossa, a bola travou ele. A bola travou... Mano, a bola fez girar, né? O portãozinho ali, esqueci o seu nome. Fez girar. Na hora que ele foi dar o dash, o portão travou ele, cara. Nossa, que azar, cara. Que azar, mano. É capaz dele ganhar. Porque quando você passa por baixo, é mais rápido do que por cima na esquerda, sabe? 45 estrelas. Está dando mais pontos de passe esse evento. Está dando mais pontos. 3.000 de XP. Eu não lembro se é 3.000, mas eu acho que esse evento aqui está dando mais... Uma recompensa maior que o normal. Enfim. Perdi o fio na meada do que eu estava falando. Mas enfim. O cara foi travado ali pela porta. Já aconteceu isso comigo. É triste. É triste. Opa! Super slide... De primeiro mapa. Será que eu já joguei? Olha quanta gente. Vou passar por aqui mesmo. Ui! Quase que eu tomei, hein? Nossa, o cara passou direto. Vamos ver se a gente consegue chegar em primeiro. Ok, tá. O cara não fez a burla aqui do lado. Não fez essa também. Cara, eu tenho que aprender a acertar perfeitamente essa burla da rasteira. Não é uma burla, na verdade, né? Cara, eu tenho que tentar acertar perfeitamente o que eu dou aqui. É você dar uma rasteira num boost e aí você sai direto num outro boost que já vai te empurrar. A rasteira, se você der do nada assim, ela te trava no final, né? Você perde velocidade. Mas se você pega o boost na hora certa... Ah, meu amigo. Quase, hein? Ah, não passa. Perdeu o checkpoint lá do final. Mas, enfim, se você dá a rasteira e sai direto certinho no boost, no ponto certo... O boost, ele já te empurra pra frente, mano. Você pega uma vantagem ali de velocidade braba. Porque a rasteira, ela é rápida. Só que ela te trava depois. Aí, no boost, te joga pra frente. Uh, que legal! Bom, galera, eu achei interessante que, assim, não tem sobrevivência aqui, né? E, de uma certa forma, as partidas são bem mais rápidas, tá? São bem mais rápidas. Porque, geralmente, é sobrevivência que demora mais. Ô, não, 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 não. Tem que querer me bater. Vai tomar esse bloco aí, meu amigo. Bom, ah, eu não sei fazer muito bem aquela burla ali. O cara vai querer me travar? Tem que querer me travar, hein, meu amigo. Esse carrinho aqui não é mais rápido? Não, é o carrinho azul, né? Carrinho azul. Beleza. Eu gosto desse mapa do carrinho. Ah, perdi o boost. Eu gosto desse mapa do carrinho, cara. Eu tenho que... O nick do cara, mano. Eu tenho que jogar melhor só, né? Mas é que eu não fico treinando também. Amigo, se você não passar, eu acho que você tem a chance de ganhar, viu? Eu acho que você tem a chance de ganhar. Mas não foi pegar boost nem nada. Eu, real, acho que ele podia ganhar. Eu sei que ele tava atrás de dois. Mas acho que ele podia passar um. Mas, né, o pessoal desiste fácil, então. Opa! Ok, ok, spin go around. Esse mapa aqui é um clássico, né? Esse mapa aqui não foi o segundo mapa que eles fizeram. Não, o terceiro mapa que eles fizeram, eu acho. Casteira. Bom, já peguei vantagem aqui já. Giro duas vezes. Aqui eu posso até... Passar desse jeito aqui. Nossa, o cara ali atrás, mano. Nossa, eu até esqueci que era final, cara. Ó, XP. Acho que eu mostro isso. Mano, que zoado tá essa animaçãozinha aqui tampando o nome, tampando tudo, cara. Tá muito zoado. Ah, mas vem coroa também. É, tá certo. Não lembrava de ter visto a coroa. Ok, legal. Vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma. Mais uma vitória. Mais uma vitória, tá? Garantir mais uma vitória aqui. Mano, por que que eles não aumentam o XP da conta, galera? Level 20 o máximo? Cara, coloca level 50, level 100. E assim, de verdade, galera. Eu acho que ia dar uma hypada no pessoal pra jogar, viu? Eu tenho quase certeza que ia dar uma hypada no pessoal pra jogar. Sistema de level o pessoal gosta muito, mano. Um level 200, imagine? Aí quando você vai jogar com as pessoas, mostra o teu level. Tipo assim, em cima do nosso nome aqui. Tipo assim, level... Não sei, não sei. Isso aí pode ser também exagero. Mas dava muito pra fazer isso. Muito pra fazer isso. Deixa nos comentários aqui, galera. Curiosidade. Deixa eu saber o que... Deixa eu saber o que vocês pensam. Me contem o que vocês pensam. Se fosse um level maior, assim, na conta e tudo mais. Você jogaria mais o Istanbul Guys pra tentar pegar um level mais alto? Cara, eu acho que se pá... É que eu jogo outros jogos também, né? O cara só não quer passar, eu acho. Eu acho que ele pode perder agora. Mas enfim. Eu acho que eu jogaria um pouco mais, sabe? Ainda mais evento assim, ó. Que você... É, o cara desistiu, meu. Evento assim que você pode pegar um XP mais alto. É mais rápido as partidas e tudo mais. Eu acho que eu jogaria, viu? Eu acho que eu jogaria. Mas não sei. Mas não sei. Mas seria interessante ter um level 100. Level pelo menos no máximo. Alguma coisa assim, sabe? Porque daí pelo menos dá uma variada, assim. Você não vai jogar por coroa. Você vai jogar por XP. Eu acho que dá uma variada. O jogo é o mesmo. Mas assim, o pensamento muda um pouco, tá? Lá rush, galera. Oh, podia cair esse mapa de primeiro mapa, né? Imagina, 32 pessoas jogando aqui. Eu vou pela esquerda mesmo, que eu acho que eu vou tomar bloco. É. Só bate a tristeza, né? Amigo, não te dei bloco, tá? Eu não te dei bloco. Você que faleceu sozinho. Não é capaz de eu ser o primeiro ainda a passar. Passei por baixo? Ou bem na pontinha? Não sabia disso, não. É. Aquele carinha ali joga bem, hein? Ainda bem que não é final. Mas eu acho que se fosse final também, eu não ia ter caído naquela parte lá. Não ia ter caído naquela parte lá, não. Porque eu só... Eu só fui por aquele lado ali. Não, foi pelo spawn também. Acho que ia dar na mesma. Deixa eu tirar ele dali. Será que eu consigo tirar ele dali? Ah, não consigo. Consigo. Vai embora. Não! Ah, ele caiu. Achei que eu ia deixar ele voando ali, mano. Olha, brincando. Olha, brincando, olha. Olha, brincando. Vai acabar o tempo, rapaz. Vai acabar o tempo. Vai ter passado dois. Olha, tomou ali. Vai acabar o tempo. Vai brincar, vai acabar o tempo. Passou um. Cara, esse aqui não vai passar. Eu tenho quase certeza que vai acabar o tempo. Ok, passou, acabou o tempo. Mano, calculadíssimo. Calculadíssimo. Mas aqui também passava... Passava oito. Passava oito e passou quatro, né? Eu também não vi quantos bots tinham. Mas agora vai ser engraçado. Se for uma corrida boa. Uma corrida boa pra quatro pessoas, vai. Não gosto muito desde aqui pra final, não, galera. É dependente de sorte ali ainda, mas na... Bom, aquele cara sabe ali fazer o truquezinho. Sabe fazer o truquezinho. Cara, que azar, mano. Não, foi azar isso aí, galera. Nossa, que azar, cara. Mano... Oh, bateu uma tristeza agora, hein? Nossa, peguei um trator ainda, né? Não chego nunca. Não chego nem com chance de... Nossa, mano. Oh, aquela rasteira ali foi uma tristeza, cara. Já vão passar agora. Cara... Nossa, mano. Que... Nossa. Agora bateu até uma tristeza, mano. Acho que nem foi ele que... Bom, não sei. Mas enfim, galera. Espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.